Muito bem, eu sou o padre Edmilson Silva e este é o programa para a nossa reflexão, para a oração, esse caminho que estamos fazendo, este tempo quaresmal, onde nós estamos refletindo sobre a Palavra de Deus e deixando esta Palavra tocar em nosso coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E hoje é dia 25 de março de 2020, a Igreja celebra a Anunciação do Senhor. O anjo do Senhor anunciou a Maria, alegre-te, cheia de graça. Esse foi o primeiro anúncio do anjo e Maria assumiu o plano de ser a Mãe do Salvador. Quando o Senhor nos confia uma missão, devemos nos alegrar e não pensar apenas nas dificuldades que vamos enfrentar, mas ter a segurança de que o Senhor está conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa vitória. Alegre o teu coração, se coloque junto de Deus e vivencia esta graça maravilhosa de saber que Deus está conosco. Ao celebrarmos a Anunciação do Senhor, eu convido você a se alegrar e olhar para a sua vida e examinar a sua história à luz da fé. E com Maria nós queremos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então aprenda a ler nos acontecimentos da sua vida a presença de Deus. E seja solidário com alguém neste dia de hoje, enviando uma mensagem de vida, de esperança, nesse tempo de isolamento social e que Deus então possa abençoar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Partilhe com outras pessoas este pequeno vídeo. Fale das mídias sociais de nossa arquidiocese que procura levar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus nos ama. Fale das mídias sociais de nossa arquidiocese que procura levar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abençoar até você uma palavra de fé, de amor, porque Deus te abenço